A guarda compartilhada surgiu com o Código Civil de 2002. Antes, tínhamos a experiência somente da guarda unilateral. E ela era extremamente ligada à culpa de um dos cônjuges no fim do relacionamento. Isso trazia a ideia de que um dos cônjuges teria que necessariamente ser culpado no fim do relacionamento para se fixar à guarda. Essa ideia foi modificando, fomos trazendo novos conceitos para o direito de família e hoje a guarda compartilhada traz no seu âmago a ideia de uma composição igualitária na criação dos filhos. Sempre que possível, mesmo com o fim do relacionamento, é importante que o casal entenda a função de pai e de mãe, respeite o espaço cada um e que o ruído de comunicação seja o menor possível em benefício da criança, para que a guarda compartilhada possa representar de fato e de direito o melhor interesse do menor. Hoje, a regra é a guarda compartilhada. Nos casos em que ela não é possível, vamos ainda utilizar a guarda unilateral. Mas há ainda aqueles casais que procuram um tipo de guarda totalmente diferente e que não está prevista no Código Civil, que é a guarda alternada. Essa somente é possível mediante um acordo de vontades, mediante o consenso entre as partes. E é aquela guarda em que uma criança fica um determinado período com o pai, um outro determinado período com a mãe e essa criança é sustentada por ambos de forma igualitária. Não é o melhor dos mundos, porque a criança perde uma rotina, perde uma regularidade na criação. Mas foi uma realidade em Portugal, na França, inclusive dentro da legislação portuguesa e francesa e que existe no mundo afora. Logo no fim do relacionamento, quando o casal decide realmente divorciar, é um momento adequado para se fixar a guarda. Quando há um consenso, muito bem, as partes conversam, as partes diálogo e elas estabelecem o melhor para a criança. Mas quando não há consenso, essa guarda tem que ser fixada no início do processo, liminarmente muitas vezes, para que aquele guardião possa representar os melhores interesses do menor logo no início do final do relacionamento. Mas, muitas vezes, há uma disputa severa na guarda e será necessário, durante o processo, instrução, prova pericial, para que se verifique as reais condições para que se crie aquele menor e será determinado por sentença. Olha, nos estudos sociais já é possível verificar qual é a vontade do menor, além de representar o melhor interesse para ele, qual é a vontade dele. Mas, a partir dos 12 anos, será necessário, obrigatório, que a criança seja ouvida, para que ela possa manifestar a sua vontade. E a sua vontade, se for de acordo com a prova produzida no processo e que represente o melhor interesse para esse menor, essa prova valerá e a vontade dele também, para que seja fixada a guarda de acordo com a sua vontade. Mas o juiz não está atrelado a somente a vontade do menor, e se é um conjunto probatório aliado à prova consistente da manifestação de vontade do menor. É muito importante que as partes tenham em mente que o fim do relacionamento não é o fim da parentalidade, que mesmo após o final do casamento ou do relacionamento, existe a obrigação da criação dos filhos em comum. Existe a obrigação do reconhecimento do papel de pai e de mãe que cada um deve exercer, da forma mais livre e da melhor forma para a criação dos seus filhos. Por isso é importante o diálogo, por isso é importante mesmo ao final do relacionamento, que cada um respeite o seu espaço e o seu papel no relacionamento com o filho. Isso é fundamental para o bem da criança e todos os advogados já estão habituados à mediação, à conciliação e informarão os clientes dos seus direitos, respeitando o espaço de cada qual no seu papel, mesmo após o final do relacionamento. Inclusive, a OAB proporciona, através da oficina de pais e filhos, uma verdadeira interação em que cada um aprende o papel ou relembra do papel que deve exercer na criação do filho, seja como pai, como mãe, como filho, e eles interagem de uma maneira muito salutar, criando as novas fórmulas de diálogo que vão surgir mesmo após o final do relacionamento. É extremamente importante que o ruído de comunicação cesse o quanto antes em prol dos filhos e em prol da família.